Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos indo levar o Pedrinho pra tomar a primeira dose da vacina, galera. Pedrinho, você tá animado pra ser vacinada? Tá, né, filho? Vai ficar imune, né, filho? Da Covid? Ficar tranquilinho. É, galera, hoje é a primeira dose dele. Não sei qual vacina que ele vai tomar ainda. Não sei se é Coronavac ou se é Pfizer, né? Porque eles estão dando essas duas vacinas nas crianças. E bora lá com a gente. Tá chovendo aqui hoje, pessoal. E se você chegou agora, já deixa o seu like aí no canal. Já se inscreve também se você ainda não é inscrito. Seleciona o sininho pra você receber as notificações dos nossos vídeos novos, galera. E bora lá com a gente. Pessoal, nós estamos aqui na fila agora. O Pedrinho vai tomar a primeira dose da vacina. Sim. Vai ser, bonitão. Estamos aqui esperando pro pessoal pegar as fichas, ó. Aí já já a gente vai lá pra sala. O pessoal acabou de chamar o Pedrinho, a gente tá indo pra sala de vacina agora. Ele é o próximo já a tomar. Ele tá nervoso, tadinho. Fica tranquilo, viu, filho? Não dói, não. E a cara dele. Relaxa, já falei pra você. Não endurece o braço, tá bom? Tá? Não precisa ter medo. A agulha faz assim, papum, rapidinho. Tá bom? Se não fazer papum, você vai ver. Ai, tadinho. Ele tá nervoso. Tá dando até dor de barriga nele, judiação. Mas eu tô tentando acalmar ele, falando pra ele que não dói, galera. Realmente não dói, né, filho? Não vai doer, você vai ver. Vai ser muito rápido. Né, amorzinho? Né? O amorzinho esqueceu a máscara dele. Teve que pôr a minha de corujinha, olha ela. A cara dele é linda, conta. A cara dele é linda, conta. Obrigada, amigo. Vamos? Vamos, amor. Ai, ó. Segura a sua carteirinha, Pedrinho, ó. Pega a sua carteirinha, amor. Vai lá que a mamãe vai tirar. Vou pegar a outra gotinha. Pedrinho vacinado, pessoal. Eee! Galerinha, o Pedrinho foi muito corajoso. Olha aqui a carinha do meu princeso. Pedrinho tomou vacina, ele nem chorou. Ele só sentiu agulhadinha na hora que enfiou no bracinho dele, né? Aí ele fez aquela carinha. Mas ele não chorou, Galerinha. Eu segurei a boca. Pra não chorar? Ele disse que segurou a boca pra não chorar, pai. Eu pensei. Mas nem chorou, né? Doeu. Tá muito forte esse menino. Doeu? Só dói a picadinha, né? Mas eu não chorei. É, só picadinha que dói. Então, galera, o Pedrinho acabou de tomar a primeira dose. Já tá começando a ficar imune. Graças a Deus, né? Porque a nossa preocupação maior era as crianças. Porque a gente já tá com três doses. Então, daqui a pouquinho é a vez deles também tá com três doses. E a gente fica um pouco mais tranquilo com essa doença indecente, né? E bora pra casa, então, pessoal. Tá ruim de mira, hein, meu? Ah, só porque eu falei. Fala, tô ruim de mira. Hã? Fala, tô ruim de mira. Mais ou menos. Ixi, tá muito ruim. Agora você tacou bem longe, hein? Uia! Quase que você acertou. Eu acertei, ó. Ah, mentiroso. Assim não vale. Vai. Vai. Não. Segura a bola. Dez a zero pra bola. Uia! Foi lá de baixo. Uia, quase. Cadê a bola, chuchu? Ih, mas essa bola é fuljona, hein, meu? Hã? Bola fuljona. Vai, vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí. Aí, vai. Nossa senhora, você não tava ruim assim não, meu? Nossa, quase. Vai, vai, vai. Vai, vai. Erou! Péssima! Acertar, hein? Acertar. Ah! Galerinha, vamos ver se eu acerto. Bora lá. Uia! Quase! É de pior, coloca o replay. Uia! Quase! Ah, mentira que você acertou. Ó, você tá muito bom de mira, meu. Ô, louco! Eu tô muito bom. Tá muito bom. Até eu tô muito bom. Você tá craque. É. Gente, vocês viram que o Pedrinho tá com o cabelo verde? Olha isso aqui. Já clareou, já saiu um pouco. Mas tá, olha, verdinho, verdinho. Então vai, hein, Pedrinho. Última cesta, hein? Vamos ver se você acerta. Nossa, quase! Galerinha, galerinha, isso é muito bom. Cuidado pra você não cair, hein? Uhul! Uhul!